E dois anos depois de desarticulada a chamada máfia dos caça-níqueis, será levado a julgamento nesta quinta-feira o acusado de comandar as ações criminosas aqui no estado. O ex-major Sérgio Roberto de Carvalho será julgado no tribunal do júri do Fórum de Campo Grande. A operação que desmontam o esquema foi batizada de Las Vegas. O ex-policial que está preso no Instituto Penal é acusado de chefiar a máfia dos caça-níqueis em Mato Grosso do Sul e também na Bolívia. O esquema foi desarticulado em maio de 2009 durante a Operação Las Vegas. Na ocasião, 20 pessoas foram presas. Em abril do ano passado, o ex-capitão Paulo Roberto Xavier e o ex-cabo Marco Massaranduba foram condenados por participação no esquema de jogatina. O julgamento do ex-major está marcado para começar às 8 horas da manhã desta quinta-feira. Juliana Lanari para o MS Record, primeira edição. O ex-major Sérgio Roberto de Carvalho vai responder por corrupção ativa, formação de quadrilha, falsidade ideológica, prática de jogo de azar e lavagem de dinheiro. Em julho do ano passado, ele foi condenado a um ano de prisão por crime contra a administração pública.